A CIDADE NO BRASIL Ah, como eu queria que você estivesse aqui comigo agora Pra me abraçar, pra conversar, me namorar e comigo ficar Pra me abraçar, pra conversar, me namorar e comigo ficar Outra vez perdi você, não te entendi, a culpa foi minha Só pensei em mim, te magoei E agora só sinto falta sua, do seu amor, das brigas suas Volta pra mim, por favor Ah, volta pra mim Volta pra mim Eu prometo te amar Enquanto eu existir Só pensei em mim, te magoei E agora só sinto falta sua, do seu amor, das brigas suas Volta pra mim Por favor Ah, volta pra mim Volta Eu prometo te amar Eu prometo te amar Pra sempre Ah, volta pra mim Volta Eu prometo te amar Enquanto eu existir Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Eu prometo te amar Volta pra mim 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 Volta pra mim